Recanto Caipira. Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Bom dia, ouvintes da rádio Jacui FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos. E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história da dupla Zé Carreiro e Carreirinho. Adalto Ezequiel Carreirinho nasceu em Bofete, no interior do estado de São Paulo, no dia quinze de outubro de mil novecentos e vinte e um. Filho do senhor João Batista e dona Domitilde Maria Pereira. João Batista plantava café e tinha criação. Foram três filhos, um menino e duas meninas. Seu João Batista era vizinho do seu João Tropeiro, violeiro de quem Adalto ficava apreciando o pontear da viola. Sendo neto de alemães, seu nome seria Adalto, um zíker. O escrivão, no entanto, achou um zíker complicado demais e acabou registrando o menino como Adalto Ezequiel. E dos alemães, Carreirinho só herdou os olhos azuis. De resto, ele era bem brasileiro. Nunca pegou duro nas lidas da roça. Tendo sido o caçula, era poupado. Mexia com o gado leiteiro, com a mansação das potrancas e, quando sobrava um tempinho, lá estava o Adalto com a viola no colo. Presente que lhe foi dado por seu pai, apesar de muita resistência inicial, já que seu João achava que viola era coisa de vagabundo. Com 15 anos, mudou-se para Pardinho, onde foi pedreiro e ajudou a construir a igreja matriz do lugar, como Carreirinho sempre se orgulhou. Já na escola, fazia seus versos e tocava viola. Em 1936, no último ano de curso primário, tocou pela primeira vez em público, apresentando a moda de viola de sua autoria, Minha Vida, em sua festa de formatura, pelo que foi bastante aplaudido. Começou a se apresentar em festinhas e circos de Sorocaba, cantando músicas de Raul Torres. E foi num circo, em 1945, que formou a primeira dupla, Adalto e Ferraz, a qual durou um ano. Em 1946, seguiu para a capital paulista, onde formou uma segunda dupla com Piracicaba, adotando o nome de Botucatu, na dupla Piracicaba e Botucatu. Ficaram juntos durante um ano. Em seguida, Adalto mudou o nome para Pinheiro e juntou-se ao investigador de polícia José Estramandiola, que passou a chamar-se Zé Pinhão, e formaram a nova dupla Zé Pinhão e Pinheiro. Em junho de 1947, estrearam no programa Sítio do Bicho de Pé, na Rádio Record de São Paulo. Estramandiola, no entanto, sendo policial, não encontrava compatibilidade de horário entre o seu emprego e a música. Acabou optando pela polícia, e a dupla Zé Pinhão e Pinheiro se desfez naquele mesmo ano. Em seguida, Adalto formou a nova dupla, e a primeira de grande sucesso, com Lúcio Rodrigues de Souza, nascido em 3 de dezembro de 1923, em Santa Rita do Passa 4, no interior do estado de São Paulo, e falecido em 21 de maio de 1970. Adalto Ezequiel, na verdade, havia se sentido perdido sem dupla. Num dia, era domingo, ele estava ouvindo Chico Carretel na rádio Piratininga. Ouviu lá Lúcio Rodrigues e Fortaleza. Escutou, prestou atenção e viu logo que ali estava a sua segunda voz. Se arrumou e correu lá para Piratininga, que ficava ali na Praça Patriarca. Quando chegou, tinha um café embaixo e perguntou pelo tal Lúcio Rodrigues. Tinha acabado de sair. Lhe deram o endereço dele, um prédio na Lameda Gretchen, e em frente à garagem dos bondes. Foi lá. Ninguém conhecia Lúcio Rodrigues. Por sorte, alguém lá no café tinha lhe contado como ele era. Mulato, magro, 1,70m, cabelo onduladinho. Já voltava, vindo embora, quando viu um moço indo em direção àquele prédio e que parecia com aquela descrição. Aí pensou consigo, vou gritar Lúcio, se ele olhar é porque é ele. E gritou. Se apresentaram e Adalto disse o que ele queria, mas Zé Carreiro disse que não tinha interesse, que estava bom com Fortaleza. Dava um dinheirinho para pagar o cigarro e o almoço. Adalto disse para ele que consigo ele poderia, no programa da Rádio Record, ganhar uns 600 por mês. Isso era mais ou menos uns 3 ou 4 salários da época. Ele não disse nada, mas ficou com seu endereço. Na semana seguinte, chegou em sua casa já trazendo o canoeiro. E a Rádio Record organizou um concurso para a escolha do nome da dupla. Foram dadas diversas sugestões, tais como Tupi, Tupã, Pardinho e Pardal e Minguinho e Mingote. Mas o nome escolhido pelo público que havia votado por carta foi Zé Carreiro e Carreirinho, que passou a ser o nome da dupla formada por Lúcio Rodrigues de Souza e Adalto Ezequiel, respectivamente. Carreirinho dizia que Zé Carreiro em sua vida foi tudo, que não se destacaria no meio artístico se não fosse o Zé Carreiro. Ele reconhecia isso. Foram feitos um para o outro. Tinham duas vozes irmãs. Aquela segunda era suave, bonita e se encaixou com a primeira de Carreirinho, que foi uma beleza. Não se davam muito bem, tinham alguns desentendimentos, mas profissionalmente se respeitavam muito. O primeiro disco da dupla Zé Carreiro e Carreirinho foi um disco de 78 rotações, gravado pela Continental, contendo o cururu Canoeiro e a moda de viola Ferreirinha. Lúcio e Adalto, na verdade, já faziam sucesso ao vivo no rádio, com o cururu Canoeiro e os irmãos Pérez, já famosos com o nome de Tonico e Tinoco, haviam se interessado em gravar a respectiva composição. Zé Carreiro e Carreirinho consentiram em ceder a música, mediante a promessa do lançamento do seu primeiro disco, que foi gravado em 5 de julho de 1950 e lançado em outubro do mesmo ano, com Canoeiro e Ferreirinha. E o sucesso foi tão grande que a Continental assinou com a dupla um contrato de 3 anos. Zé Carreiro e Carreirinho gravaram vários LPs e atuaram por 10 anos na Rádio Record, com bastante audiência. No final da década de 50, no entanto, o parceiro Zé Carreiro teve que abandonar a carreira artística, devido a problemas nas cordas vocais e também por um problema de surdez. Carreirinho conheceu na época em Aracatuba um mulato mineiro, bom violeiro, com belíssima voz grave, que causava admiração geral. Carreirinho formou então uma nova dupla com José Dias Nunes, o Tião Carreiro, nome que foi sugerido por Ted Vieira. Com 4 anos de duração, 10 discos de 78 rotações e um LP lançados, a dupla Tião Carreiro e Carreirinho se desfez, já que Tião também tinha luz própria e procurou por um parceiro que permitisse que seu peito aparecesse mais. E o Tião formou dupla com Antônio Henrique de Lima, o Pardinho, nascido em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, em 14 de agosto de 1932 e falecido em Sorocaba em 1º de junho de 2001. Após ter vivido algum tempo em Maringá, no estado do Paraná, Carreirinho retornou à capital paulista em 1968 e formou com sua esposa, Iracema Soares Gama, nascida em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, em 1º de fevereiro de 1942, a nova dupla Zita Carreiro e Carreirinho, a qual durou 16 anos, com 12 LPs, dois compactos duplos e um compacto simples. Em 1984, Carreirinho formou dupla com Zé Matão, com quem gravou quatro LPs em cinco anos de carreira. E foi em 1991 que Carreirinho formou com Sebastião Gonçalo, nascido em Três Corações, Minas Gerais, a dupla Carreiro e Carreirinho, tendo gravado um LP e diversos CDs. Com Carreiro, Carreirinho se manteve na estrada por mais de 14 anos, praticamente, até seus últimos dias de vida. Mesmo com a idade avançada, tendo ultrapassado os 80 anos, Adalto Ezequiel continuava gostando do que fazia, e seu mais recente parceiro, o Carreiro, é também um grande estudioso da obra da antiga dupla Zé Carreiro e Carreirinho. Carreirinho também chegou a formar dupla com Sulino, a qual chegou a gravar um CD artesanal, tendo algumas das mais belas composições de ambos os autores, interpretadas pela dupla Sulino e Carreirinho. As cidades de Bofete e Pardinho foram fundamentais na vida e na obra musical do Carreirinho, e são frequentemente mencionadas nas letras de suas belíssimas modas de viola. Carreirinho nasceu em Bofete, mas foi em Pardinho que aprendeu a tocar viola. A cidade de Pardinho planejava fazer um monumento para o Ferreirinha, já que a tragédia teria ocorrido no campo dos Praiadinho, 28 quilômetros de Pardinho, mas Bofete saiu na frente e construiu o monumento ao Carreirinho. Aos 87 anos de idade, Carreirinho teve que ser internado no dia 17 de março de 2009, no Hospital Evaldo Foz, em São Paulo, onde se encontrava praticamente em coma, em consequência de uma queda ocorrida em sua residência, seguida da batida da cabeça na geladeira. A partir daquele momento, ele desmaiou e foi internado de imediato. Carreirinho exalou seu último suspiro às 0h30min de sexta-feira, 27 de março de 2009, deixando um enorme vazio na história da música Caipira Raiz. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jaraguá, na Via Inhanguera, na capital paulista. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história da dupla Zé Carreiro e Carreirinho. E para ilustrar essa nossa prosa, vamos rodar aqui o maior sucesso da dupla e o primeiro grande sucesso que a música Canoeiro. Vamos agradecer o carinho e a audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música Sertaneja Raiz. Até lá, um grande abraço a todos. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. E até lá, um grande abraço a todos.